Olá a todos, portanto, hoje vemos um dia mais positivo a acontecer nos macados. Portanto, depois de um início de semana muito negativo, com quedas bastante acentuadas, aquilo que observamos hoje é assim um sentimento de maior confiança ou alguma correção daquilo que foram as quedas acentuadas nos últimos dias. Normal que assim seja, tanto quedas muito acentuadas como subidas muito íngremes, são sempre aqui de certa maneira insustentáveis, com muito de psicologia e de algum irracional, seja de medo ou de ganância, da nossa parte, que acentua bastante todos estes movimentos. Portanto, é normal que hajam dias destes de maiores correções e aparentemente é aquilo que está a acontecer no dia de hoje. Portanto, a sessão europeia está a ser positiva, também os futuros norte-americanos estão em terreno positivo e por isso é normal que assim seja. Não quero dizer que as quedas não tenham parado por aqui, mas hoje está a ser essencialmente aqui um dia positivo. Não encontro aqui notícias boas que estejam a motivar este sentimento de mercado, mas basicamente são correções normais de acontecer. Depois, dar aqui destaque a certos acontecimentos. Portanto, temos o Bank of Japan no dia de hoje a definir a sua taxa de juros, que se manteve inalterada, também a sua política monetária e não convencional também se manteve como estava e também temos hoje o Banco Central Europeu, no fundo, aqui a dar a conhecer a sua perspectiva no que toca também à sua política monetária. Não se esperam grandes alterações, pelo menos para já, mas espera-se o uso da sua ferramenta de Forward Guidance.